Você sabia que o Jornal UFG agora é digital? Conectado às novas tecnologias, o Jornal UFG deixou de ser impresso para se tornar um portal multiplataforma, com conteúdo mais amplo e dinâmico. Todas as informações sobre ensino, pesquisa, extensão e cultura na universidade e também outros temas de interesse da sociedade agora estão acessíveis por meio do computador, tablet ou smartphone, quando e onde você estiver. Acesse jornal.ufg.br e confira. Jornal UFG. Socializar o conhecimento. Esse é o nosso papel.